Oi gente, hoje eu estou dizendo pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a nova música do Ishida, que é do Satoru Gojo Song Song? Song? Eu não sei muito bem o inglês, não manjo muito É Constelação, assim, a gente vai estar aqui agindo, é uma música nova do Ishida Ishida posta uma música nova, e a gente vai estar aqui agindo, então seja muito bem-vindo se você é novo Se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aquele like Então, se embora pro vídeo, porque é o Ishida, o Ishida canta muito bem E é o Gojo, o personagem que eu gosto muito Então, se embora Cadê? Dá pra ir Ai Que isso? O negócio de fundo tá muito bom Parece funk? Não parece funk, nem parece Ai Ai Ai, sim! Olha isso! Puxou! Ai! Olha a batidinha, Malo! Era pra você ter ganhado, Gojo! Eu ainda confio em você! Eu sei que tem que me desaviar! Vamos ver o que é mais dói! Merecem conta, não foi mais cedo, vai ser o número das horas! Você acha que eu vivo que é o primeiro cara que tá tentando buscar a minha voz? Toma vermelho na cara, não vi responde primeiro. Me fala a sensação de ter um infinito na sua mente. Então, boche aqui em vez de alguém tá catadando, eu transfiro para o mego, meu cara é um combate realmente. Caramba, uma vitória! Três contra um, isso tá esquecido! Três contra um... Uuuu! Ai! Digo mesmo, só ganhou por causa de uma Horaga! Última vez que eu achei... Que eu seria derrotado... Ensinei pros meus alunos... Independente dos aliados... Só que eu vi ensinar... Por que o caminho da morte é a Sorisara... Ah... Ah, mas... Para! Não, você não perdeu! Você não perdeu! Você tá vivo! Não, ele não morreu, velho! Ele não morreu! Ele não morreu! Ai, gente... Não! Ficou triste do nada! Não, não, show! Tá bom! Tá maluco, cara! Ficou muito... Eu já ia apadrecer o comercial aqui do Valorant... Já ia, já ia ter o comercial... Gente, ficou muito bom! Eu achei o beat... É que eu não sei explicar muito bem, gente, mas tipo assim... O negócio de fundo, a batidinha, tipo... Teve até batidinha, tipo assim, de mão... Me lembrou muito como se fosse um funk, sabe? Tipo assim... Não, não sei! É que, tipo... É que eu não conheço muito bem os estilos e tal, assim... Mas me lembrou bastante alguma coisa bem animada, assim... No caso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tipo... Funk, tipo assim, entendeu? E, cara, gostei muito dessa música! Ficou muito boa! Ficou muito boa! É... Ele pegou ali, mano... Na parte que ele começa, tipo assim... Que fica um negócio mais triste, ele já volta pro refrão, tipo... Nem deu tempo de eu ficar triste com a parte triste e já fiquei animado de novo! Porque o refrão tá animadão, tipo... A música em si ficou muito boa! Gosto muito do Gojo! O Gojo é um personagem que, cara, tipo assim... Gosto muito dele! E, assim... Até ele aparecer mortinho, assim... Na minha frente! Não cortar também, mas... Mortinho! Quase assim! Confirmar a morte dele mesmo! Eu ainda vou acreditar que ele vai voltar e vai solar o Subucha! Tá? Deixa eu sonhar! Deixa eu sonhar! Ai, mas ele já perdeu! Deixa eu sonhar! Deixa eu achar que ele pode voltar algum dia! Mas, assim, gente... A música do Ishita ficou muito boa! Gostei muito! Eu achei ela muito diferente! A edição tá muito bonita! Mas a música em si... Eu achei uma música bem diferente, assim... E eu gostei bastante dela! Ela tava bem animada! Eu gosto de músicas animadas, assim... Sério! Ficou muito boa! Mas foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui! Um beijão! É nóis! Tchau! Falou! Até o próximo vídeo! Fui!